Renato, por favor, a declaração aí pro jornal do Phantom of the Opera. Tomando, tomando. Qual foi o tóxico que você tomou ontem, Renato? Pet, pet, pet. Cachaça, pet. Cachaça, pet. É você, Renato. É você. É você. Portetivo e operante. Pois é, nos encaminhando aqui pra largada da Aratuma-Aragojipe. 180 barcos participando, a maior regata do Brasil. A maior regata do Brasil. Absurdo. Nosso amigo aqui, Avelok. Comandante, depois de muito tempo, participando no timão do Phantom. Oito meses de recesso, então de volta ao Phantom. Mas ontem nós tomamos uma decisão histórica. Então vamos, deixa que quente. Obrigado a todos. Daqui a pouco eu volto. Tá possível. Tchau.